Olá gente, tudo bem? Meu nome é Mércia, sou educadora física e hoje no vídeo eu trouxe pra vocês 5 exercícios que não podem faltar no seu treino. Se você quiser aumentar a bunda ou definir, né? Manter a bunda empinadinha. Eu, na verdade, não gosto de trabalhar a estrofia. Não gosto de aumentar. Eu gosto de... opa! Deixar ela sempre lá empinadinha. Então, se você quiser manter a empinadinha ou se quiser ganhar, também você pode fazer esses mesmos exercícios, tá? O que vai diferenciar um treino do outro aí é a carga, tá? Como eu ensino mais exercícios pra vocês fazerem em casa, então o foco é definição. Deixar a bunda durinha, empinada, em dia lá, né? Então, 5 exercícios que não podem faltar nos seus treinos e você consegue fazer em casa também. Primeiro, agachamento, tá? O famoso agachamento. Vamos afastar as pernas, os pés levemente apontados pra diagonal e eu vou jogar o quadril lá atrás e manter minha coluna ereta. Jogo bem lá atrás o quadril, mantendo a coluna ereta, tá? Você pode fazer aqui 3 séries de 20 repetições. 3 séries de 20 repetições, beleza? O segundo que não pode faltar de jeito nenhum é o afundo. Nós vamos colocar uma perna na frente e a outra perna atrás, tá? A perna de trás fica na pontinha do pé e eu vou descer, ó. Só descer sem deixar o meu joelho ultrapassar o pé da frente, tá? Eu desço sobre o meu eixo, distribuindo o meu peso nas duas pernas. Esse é o afundo. Também não pode faltar no treino pra gente trabalhar o glúteo aí e ficar com o bumbum em dia, tá? Também vamos fazer 3 séries de 20 repetições alternando os lados. Fez 20 repetições de um lado, vou fazer 20 repetições do outro, tá? A mesma quantidade. Aí fiz 20 de um lado, fiz 20 do outro, já ok, deu uma série. Aí eu vou pra segunda série, troco a perna novamente. Beleza? O terceiro nós vamos fazer a extensão do quadril. Pra esse a gente precisa ou de caneleira ou de um elástico, tá? Prefiro que esteja com o elástico. Aí o que você vai fazer? Vou prender o elástico aqui no meu pé ou no meu tornozelo, dependendo do elástico que você tiver aí. E o outro eu vou passar o pé, tá? Apoiando o meu calcanhar. Aí eu vou encostar na parede, em qualquer coisa. Vou fazer uma extensão da perna, ó. E ir com a perna pra trás. Quando eu levar a perna pra trás, contrai bastante o bumbum. Aperta o bumbum lá em cima, tá? Ó, aperta. Faz força. Mantenha o abdômen contraído. Não mexe na postura. E flexiona levemente a perna de baixo. Não deixa o joelho estendido. Tá? Aqui é a mesma coisa. Vou fazer 20 de um lado. Depois faz 20 do outro. Terminou uma série. Faz mais duas séries de 20 repetições. Ok? E uma outra variação desse, que a gente vai trabalhar mais o glúteo médio, é lateral. A mesma coisa, só que lateralmente. Flexiona as pernas e leva a perna lateralmente. Fazendo bastante força, bastante contração na lateral aqui do bumbum. Tá? Então, ó. Segura, 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 segura. E volta. Contrava o abdômen. Perna de apoio levemente flexionada. Também. 20 de um lado. Vira, faz 20 do outro. Aí repete a segunda série. Tá? Também é um exercício super bacana, super eficiente, que não pode faltar. O quarto exercício é o tradicional quatro apoios, que você pode fazer sem caneleira. Mas se você tiver caneleira, melhor ainda, tá gente? Caneleira é baratinha, então dá pra adquirir pra treinar legal em casa. Vocês vão colocar a caneleira na canela, né? Por isso que chama caneleira. E aí nós vamos ficar, como o próprio nome dizem, quatro apoios, tá? Vou apoiar o antebraço, deixo o tronco bem baixo e o bumbum tem que estar acima da linha dos ombros. Se você tiver um step, aquele degrauzinho, alguma coisa pra apoiar o joelho e deixar ainda mais alto, é melhor ainda. Ele vai aumentar a intensidade do exercício. Então é uma forma aí de variar. Cantou de ficar com o joelho no chão, quer intensificar o movimento, coloca um bloquinho aí, apóia o joelho pra fazer o glúteo com o joelho mais alto, tá? Aqui nós vamos flexionar a perna, puxa bem o flex, puxa bem o tornozelo, não deixa o pé relaxado. Puxa e nós vamos subir apertando bem, ó. Leva lá em cima o máximo que eu conseguir e aperta bem o glúteo lá em cima. Aperta, aperta, aperta e volta. Sobe, aperta, desce devagar, tá? Sobe, aperta, desce devagar. Também, 20 vezes com a perna, 20 vezes com a outra e aí eu faço mais duas séries de 20, ok? Babinha esse e também não pode faltar. É um exercício muito bom pra quem quer deixar o glúteo. Uh! Empina deve, mano. E o último, que eu adoro particularmente, é a extensão do quadril. Pra gente que tá em casa, tem várias opções de fazer a extensão do quadril, de variar o movimento, mas eu vou passar uma aqui pra vocês. Pode usar a caneleira também ou qualquer outro tipo de peso pra você apoiar em cima do seu abdômen. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos deitar, tá? Calcanhar na linha do quadril. Nós vamos subir, ó. Elevar o quadril mais alto que você conseguir. Aperta o glúteo, contrai o glúteo lá em cima e volta sem apoiar o bumbum no chão, tá? Subiu, subiu, aperta, 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 aperta e volta. Se eu tiver com peso aqui apoiado em cima do quadril, melhor ainda eu aumento a intensidade do movimento. Vou fazer 20 vezes, né? 20 repetições, descanso um pouquinho e depois eu faço mais duas séries de 20, tá? Ou se você quiser deixar o exercício mais intenso, quiser variar, você estende uma perna e eleva o quadril com uma perna estendida, elevada, tá? A mesma coisa. Eu subo bem alto, aperto o glúteo. Ele é muito mais intenso. 20 vezes de um lado, 20 vezes do outro, tá? Então é isso, gente. Esses são os 5 exercícios que você quer deixar o glúteo em dia, fortalecido, definido. Não deixem de treinar esses exercícios, seja na academia, seja na sua casa. Tem vários benefícios aí de treinar o glúteo que não são somente estéticos, é questão de saúde, tá? E se mesmo assim, mesmo fazendo esses exercícios, treinando direitinho, você pode ainda não conseguir ver resultado. Por quê? Não vou falar aqui nesse vídeo pra não deixar muito extenso, muito longo, mas eu vou compartilhar um cartaz lá no meu Insta, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Então é só clicar lá, acessar, direto pro meu Insta, me segue que lá tem outras dicas, lá tem outros tutoriais. Eu gosto de compartilhar muitas coisas bacanas com vocês. É isso, deixa aqui seu like se você gostou desse conteúdo, comenta aqui no vídeo pra saber o que vocês querem que eu traga, quais são as suas sugestões. Compartilhe o vídeo com mais pessoas que gostaria de receber, de aprender esse conteúdo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! Tchau!